Uma história que marcou a minha história, a história do filme da minha vida na televisão e consequentemente marcou também a história da minha vida pessoal foi um momento que eu tava trabalhando com aquele que viria a ser meu mestre, meu professor o Roberto Talma, diretor, que Deus o tenha e ele chegou pra mim, nós estávamos numa ilha de edição trabalhando, etc e tal fazendo um programa chamado 100 Anos de Música e ele tava necessitado ali pra poder continuar o trabalho de várias imagens, várias coisas que ele precisava era muita coisa mesmo que ele precisava e eu sentado ali do lado dele e tal, a gente acompanhando ali o trabalho e aquela coisa toda e daqui a pouco eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo e a gente ali meio, por conta da necessidade e tal que ele tava expondo, meio paralisado todo mundo ali meio paralisado e principalmente eu que tava ali apoiando ele enfim, tava servindo né, como um assistente dele ali naquele momento paralisado e de repente ele deu um berro e chutou a cadeira e falou Pedro, toma uma atitude e aí eu, nossa senhora, aquele berro ecoou dentro de mim, fez tremer a sala eu saí correndo e disparada onde é que eu posso achar aquilo que ele tá precisando e tal, não sei o que eu fui lá revirando a empresa toda ali, a área né, onde a gente editava os programas e tal, consegui descobrir um lugar onde tinham lá as reservas de imagem e tal pô, a Thalma tá precisando disso e tal, me dá isso aí agora, plá, plá, plum, 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 plum subi lá, voltei com ele com dez caixas de fitas, enfim, de coisas que ele precisava pra poder complementar o trabalho aquele grito nunca mais saiu da minha cabeça Pedro, toma uma atitude aquilo realmente perdurou por toda a minha vida e fez com certeza diferença na minha história não foi só no benefício profissional né que eu extraí as lições daquele grito né que ecoou na minha alma mas na minha vida, sempre que eu tô vivenciando um problema sempre que eu tô passando por alguma questão difícil sempre que eu tô vivenciando aí alguma coisa que é difícil pra que eu possa resolver alguma situação difícil em qualquer área da minha vida aquele grito volta pra dentro de mim Pedro, toma uma atitude Pedro, toma uma atitude e hoje eu queria repartir esse chamado com você hoje eu queria dizer pra você dizer que tomar uma atitude faz toda a diferença na história do filme da nossa vida é isso que nos transforma quando nós tomamos uma atitude quando nós realmente decidimos tomar uma atitude sorte eu tive de ter um monstro do meu lado ecoando um grito que me fez sair em disparada pra tomar uma atitude pra resolver um problema então eu queria dividir realmente esse chamado com você isso vai mudar a sua história isso vai mudar a sua vida isso vai mudar quem você é toma uma atitude toma uma atitude porque se você não tomar uma atitude em seu benefício se você não correr atrás de buscar melhorar algo que esteja aí paralisado na sua vida não vai ser olhando o problema que você vai resolver não vai ser se lamentando as condições desagradáveis que te impedem de resolver um problema que você vai resolver não vai ser botando a culpa em alguém que você vai resolver não vai ser se lamentando pelas atitudes que você porventura não tenha tomado há tempos atrás que você vai conseguir resolver não vai ser se vitimizando se julgando uma pessoa frágil sem condições sem capacidade suficiente de dar conta de resolver um problema que você vai resolver então é quase como uma opção que nós fazemos em nossas vidas ou nós tomamos uma atitude ou nós partimos pra dentro ou nós buscamos resolver algo que está aí nos impedindo de desatarmos algum nó alguma coisa referente aí a nossa história ou nós tomamos uma atitude ou pode ter certeza nós vamos ficar convivendo e sobrevivendo com os problemas que hoje afligem as nossas vidas então o que que acontece qual tipo de atitude você pode tomar hoje que vai melhorar a história do filme da sua saúde por exemplo o que você pode fazer em relação a você hoje que atitude você pode tomar que vai melhorar a história da sua vida no que se refere a sua saúde eu tenho certeza que tem um monte eu tenho certeza que tem um monte mas as desculpas os pretextos e as justificativas pra você não tomar uma atitude são muitas e muitas delas são verdadeiras são plausíveis porém ou você vai ficar enumerando todas as justificativas e as faltas de condições que você tem hoje pra resolver alguma coisa ou você vai tomar uma atitude se você resolver tomar uma atitude pode ter certeza a história da sua vida muda em relação ao seu trabalho em relação a sua vida financeira que atitude você pode tomar em relação aos seus relacionamentos qual atitude que você pode tomar agora que vai mudar a sua história pode ter certeza aquilo foi revolucionário pra minha vida aquilo mudou a minha história aquilo mudou quem eu sou aquilo fez eu me transformar em quem eu sou hoje tomar uma atitude depois foi algo que eu nunca mais deixei de fazer na minha vida diversas dificuldades diversos problemas diversas situações encalacradas até o último fio de cabelo eu nunca mais deixei de escutar aquele mestre professor amoroso porém nervoso que não pensou duas vezes em acender dentro de mim a intenção de sempre tomar uma atitude tomar uma atitude que atitude você pode tomar que vai fazer a diferença aí na sua história ou você acha realmente que ficar reclamando se lamentando chorando criticando julgando vai resolver algum problema depois eu fui descobrindo que um monte de profissionais colegas meus não tinham tomado essa bronca não tinham tomado esse chamado e como isso fez diferença pra mim como isso foi incrível pra minha vida como isso fez diferença no meu desenvolvimento profissional no meu crescimento profissional no meu crescimento como ser humano no meu crescimento como uma pessoa tomar uma atitude foi justamente aquilo que fez a diferença na história da minha vida eu gostaria muito que você fizesse o mesmo vai toma uma atitude toma uma atitude cai pra dentro cai pra dentro não fica com medo não fica com receio nem pensa tomar uma atitude é tipo como a gente pular de um bang jump se pensar não vai pular se você pensar muito você não vai tomar uma atitude que atitude você vai tomar hoje que vai fazer a diferença na história da sua vida que vai organizar um pouco a bagunça que tá aí na tua história que atitude você vai tomar hoje que vai fazer com que você assuma a responsabilidade pelo filme da sua vida que vai fazer com que você seja o responsável também pelo seu crescimento pela sua transformação pela resolução dos problemas que porventura você venha estar vivendo qual a atitude que você vai tomar e que depois você vai se orgulhar de você porque você foi lá e tomou uma atitude e deu conta de determinada circunstância determinada condição que estavam te atrapalhando aí no teu crescimento no teu desenvolvimento em se tornar uma pessoa melhor pode ter certeza muita das coisas que nós vivenciamos tá na nossa mão resolver tá nas nossas atitudes resolver tá em nossas condições tá dentro de cada um de nós a chave pra gente mudar muita da nossa história muitas coisas nós precisamos de ajuda de auxílio de uma série de intervenções que não dependem de nós mas tem muita coisa muita coisa na nossa vida que depende da gente que depende de nós tomarmos uma atitude Pedro toma uma atitude isso nunca saiu de dentro de mim e eu espero que isso nunca saia de dentro de você toma uma atitude você vai ver como você vai entender o quanto você pode ser capaz de dar conta de resolver uma série de dificuldades e problemas que você vive na tua vida você vai se empoderar você vai sentir que que você tenha capacidade a condição de alterar muitos dos problemas que hoje você vive basta você tomar uma atitude muito obrigado aí por você me dar a coisa mais preciosa da história da sua vida que é o seu tempo eu espero que você tome uma atitude e que você dê um lindo ponto de virada na história do filme da sua vida e faça isso logo tome atitudes em teu benefício hoje agora porque vai ter uma hora em que você não vai poder mais tomar atitudes nenhuma é quando o destino chegar pra você pra mim e pra todos nós e dizer corta e aí Amém.